Quando pensamos em ilhas imaginamos natureza, calmaria, lindas paisagens, belas praias, um lugar perfeito. O planeta Terra é repleto de ilhas, algumas habitadas, outras completamente desertas. Elas são mais uma perfeita criação da natureza. Que tal conhecer 7 ilhas paradisíacas mais bonitas e incríveis do mundo? Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Número 7. Ilhas Palauã. As Filipinas é um país formado por cerca de 7 mil ilhas, e uma delas chama muita atenção. A ilha Palauã está localizada ao oeste das Filipinas, e é uma ilha paradisíaca, no qual, a maior parte de seu território permanece intocado, havendo apenas alguns pequenos vilarejos e pontos de hospedagem turísticas na região. A belíssima ilha Palauã possui uma paisagem de tirar o fôlego, repleta de montanhas e florestas tropicais. Seu litoral, com um mar de águas cristalinas de cores esmeralda e azul turquesa, contrasta com suas areias brancas. Logo na entrada da ilha você se surpreende com uma exuberante lagoa, formada por um curso de água subterrânea de mais de 8 quilômetros, intitulado de Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Puerto Princesa. A ilha Palauã ainda guarda uma região cheia de baías, praias, cavernas, recifes de coral e lagunas. Essa região é conhecida como El Nido. Estar nessa ilha, com certeza, é como estar no paraíso. Número 6. Ilhas Whitsunday. As ilhas Whitsunday estão localizadas no norte da Austrália, e são um arquipélago composto por 74 ilhas perfeitamente posicionadas. Essas ilhas incríveis é mais um local de beleza magnífica, isso porque, suas praias com um incrível tom azul cristalino, e areias brancas, é um destino turístico muito procurado. A paradisíaca Whitsunday é cercada por enormes barreiras de corais, que proporcionam locais para um dos mergulhos mais bonitos que você poderá encontrar, além de todo o verde de florestas tropicais. Mas, o grande destaque do arquipélago Whitsunday é a maior ilha da região, batizada com o mesmo nome do arquipélago. Estou falando da Whitsunday Island, é lá que se encontra uma das praias mais belas do mundo. Número 5. Ilha de Bali. A Indonésia é conhecida por possuir o título de maior arquipélago do mundo. O país está localizado entre os oceanos Índico e Pacífico, e é composto por 17.500 ilhas, no qual 6.000 são habitadas. Entre elas está a ilha de Bali, capital da Indonésia. A ilha de Bali é a ilha mais famosa do país e muito procurada por turistas, não à toa, já que lá se encontra muitas belezas naturais e culturais. A religião predominante do local é o hindu, devido a isso, facilmente se encontra grandes templos na região e pessoas fazendo oferendas, trazendo um aroma diferente ao local. A ilha de Bali ainda proporciona uma grande beleza natural, com praias, uma grande diversidade de corais e peixes, montanhas e muito verde. Mas muitos turistas deixam de visitar a ilha por medo de serem pegos de surpresa pelo Monte Agungui, um vulcão ainda ativo, que teve sua última erupção em 1963, matando milhares de pessoas. Número 4. Ilhas Maurício. As ilhas Maurício é a principal ilha do arquipélago Mascarenhas, localizado na África, conhecida por suas belezas naturais, praias paradisíacas, lagoas, florestas tropicais e atrações turísticas. Lá é possível desfrutar de mergulhos em águas quentes, calmas e cristalinas, que guardam uma grande biodiversidade como peixes, golfinhos e corais coloridos, além de poder ver naufrágios que ocorreram há centenas de anos. Mas, uma das principais atrações naturais das ilhas Maurício, e a incrível cachoeira embaixo d'água, que, quando vista de cima, chama muito a atenção. Essa cachoeira não passa de uma ilusão de óptica, onde a areia que se encontra nas margens, são levadas pelas correntes para as profundezas dos oceanos, causando a impressão de uma cachoeira dentro do mar. Número 3. Ilha Bora Bora. Um paraíso localizado na Polinésia Francesa. A ilha Bora Bora é considerada uma das ilhas mais românticas do mundo. Essa ilha paradisia que é rodeada por coloridos recifes de corais que formam os motus, ou seja, uma cordão com várias ilhotas que formam uma barreira natural. Essa barreira represa as águas dos oceanos formando uma enorme lagoa de águas transparentes, além de muitas palmeiras e florestas com rica biodiversidade. Seus famosos bangalôs, construídos por cima das águas azul turquesa, é mais um belo atrativo. Lá ainda é possível mergulhar com peixes, arraias e tubarões. A incrível ilha Bora Bora é de fato um paraíso tropical. Número 2. Ilha Bela. A Ilha Bela está localizada no litoral de São Paulo, no Brasil. Nessa linda ilha há cerca de 34 praias, algumas delas praticamente selvagens. A Ilha Bela é famosa por sua rica biodiversidade, como as mais de 300 quedas d'águas, acessíveis através de várias formas de trilhas, das mais fáceis às mais difíceis, em plena mata atlântica. Essa ilha brasileira possui paisagens deslumbrantes, além de ser local de lendas e mistérios. A Ilha Bela é um famoso ponto de mergulho, em virtude da grande quantidade de vida marinha, além da elevada quantidade de navios naufragados no sul da ilha. É um ótimo local para apreciar a natureza e se aventurar. Número 1. Maldivas. As Ilhas Maldivas, está localizada na Ásia, e é famosa por oferecer praias de beleza única, com águas cristalinas de cor azul turquesa, areia branca, recifes de corais e florestas tropicais, um cenário cinematográfico. Essa ilha totalmente paradisíaca é considerada um destino de luxo, muito visitada por famosos. Além de toda a beleza natural do local, lá se encontra os famosos bangalores de arquiteturas únicas, cercados pelas águas transparentes do mar, formando uma vista incrível. Nas exuberantes Ilhas Maldivas o que não falta são hotéis incríveis, além, é claro, do cenário radiante oferecido pela mãe natureza. A República das Ilhas Maldivas está localizada em um país muçulmano, onde se encontra uma cultura própria, devido a isso é esperado que os turistas respeitem as tradições local. Essas ilhas são realmente lugares paradisíacos. E aí o que você achou dessas ilhas incríveis que conhecemos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. O Universo Space News